Está aqui um parlamentar com afinidade ideológica ao governo, mas estou aqui para garantir. CPMF, IPF, arruma o nome que quiser, isso aqui não passa aqui, nunca! Eu sou o parlamentar de segundo mandato. Eu fiz uma plaquinha quando a então presidente Dilma trouxe à baila de novo, algo que nós liberais não aceitamos, a volta de impostos. E fiz show CPMF. Mostrei na cara da então presidente Dilma no segundo ano de mandato. Veio o governo Temer, ensaiou o mesmo balão de trazer a CPMF. Ontem eu fui surpreendido ao chegar em casa à noite, depois da sessão, de que membros do atual governo estão começando a defesa e querem trazer isso de volta à casa. Está aqui um parlamentar com afinidade ideológica ao governo, mas estou aqui para garantir. CPMF, IPF, arruma o nome que quiser, isso aqui não passa aqui, nunca! Os senhores podem arrumar outra freguesia e outro assunto para arrumar dinheiro. Aumento de imposto em um governo liberal é uma vergonha algum membro do governo falar sobre isso. É vergonhoso. O liberalismo que Paulo Guedes aprendeu lá em Chicago Bulls não ensinou isso a ele não. Então já quero abrir aqui, que eu falei na CCJ, já que tem membros aqui do governo, e eu tenho afinidade ideológica, tenho autoridade para falar. Por quê? Porque teve parlamentares que me antecederam aqui, que quando era presidente Dilma, eu falava, pega aqui o pirulito do show CPMF comigo. Não pegavam, não. Ali não pegavam. Alguns aqui. Agora, acho que vão até ser solidários. Mas como eu tenho coerência e acredito no liberalismo econômico, eu vou hoje à tarde para o plenário e já vou começar minha manifestação contrária a esse assunto. Obrigado.